Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvintes da Rádio Clube, amigos do Facebook que nos acompanham ao vivo também, quero deixar aqui um grande abraço, cumprimentar meu amigo Samuca, que está aqui hoje nessa casa novamente, cumprimentar aqui também minha grande amiga Egler, minha companheira, espero que daqui a quatro anos você esteja do lado de cá, quem sabe, eu acho que a política precisa de gente honesta, de caráter, como você é, quem sabe daqui a quatro anos. Quero aqui, senhor presidente, registrar a minha falta da semana passada, eu estive com problemas de saúde, mas graças a Deus já está tudo bem, e eu não tive a possibilidade de falar nossa visita à Brasília, junto com meu amigo Rodrigo Bechara e com meu amigo Cristal. Nós estivemos na semana retrasada, né Rodrigo, lá em Brasília, visitamos alguns deputados, visitamos o deputado do qual eu represento, deputado Baleia Rossi, e junto com nossos companheiros fizemos um pedido para o deputado Baleia Rossi, para que mandasse alguma verba para a nossa cidade, e obtivemos resultado, Rodrigo. Essa semana recebi uma ligação do deputado, junto também do assessor do Itamar Bóres, que é estadual, de uma verba de cem mil reais, que será destinada à área da saúde, para nossa cidade. cidade, já conversei direto com o executivo, para dar andamento nessa verba, que venha para nossa cidade, para ser usado na área da saúde. Também fomos até o gabinete do Sérgio Reis, onde meu amigo Cristal foi fazer sua reivindicação também, nós todos. quando ele veio até Tanabi, na época ainda meu pai era vice-prefeito, e ele prometeu uma ambulância para a nossa cidade, mas fomos lá, não veio, e nós fomos lá cobrar. E obtivemos também uma resposta que ele ia reafirmar seu compromisso com a nossa cidade, mandando ou uma ambulância, ou uma verba também para a área da saúde. Também visitamos a deputada do nosso amigo Rodrigo Beixara, na qual ele representa, do Podemos, a Renata Abreu, nos recebeu também em sua casa, conversamos, fizemos nossos pedidos, e vamos aguardar também agora, né Rodrigo, nós fizemos um pedido para o Distrito Industrial 2, uma verba, para ver se a gente consegue fazer uma infraestrutura no Distrito Industrial 2, tivemos também na Funasa, onde fizemos algumas reivindicações também, para vir caminhões para a nossa cidade, da coleta de lixo, dentre outros também. Uma viagem muito corrida, mas nós plantamos e esperamos agora colher frutos para a nossa cidade. Quero aqui também, senhor presidente, falar da semana passada, onde eu vi os funcionários da Prefeitura Municipal fazendo a troca das nossas lâmpadas em nossa cidade, uma reivindicação de todos os nossos vereadores aqui dessa casa, da Avenida Diego Carmona, onde foram trocadas praticamente todas as lâmpadas da Avenida Diego Carmona, recebi também várias ligações para que seja feito o reparo dos outros bairros, onde já está sendo feito, como foi feito na Vila Rincão, um pedido meu também para o bairro da Vila Rincão, mas ainda falta o Zé Onha, para mim parece, me falta luz no sítio do Estado, onde meu amigo Pardal também já esteve andando por aí. Então eu peço para que o executivo atenda a cidade toda e que a gente consiga resolver esse problema da cidade. Quero aqui também, senhor presidente, falar sobre a explicação, hoje cada um falou um pouco do meio ambiente. é difícil a gente falar aqui também sobre isso, mas nós temos que começar aqui, vamos começar pela nossa cidade, onde os problemas do esgoto do Ecatu também não estão solucionados. Estive conversando com o meu amigo Daer, lá do Catu também, ele me pede várias vezes algumas reivindicações para o bairro do Ecatu, nós estamos correndo atrás. também na Ibipuranga, onde tem meu amigo representante, Xandão, e a gente vê que não está legal, mas eu acho que com calma e com bastante trabalho, eu acho que a gente tem que resolver esse problema e lutar para o bem da nossa cidade e o desenvolvimento cada vez mais. Uma pena onde uma cidade como o Tanabi não tem um representante do meio ambiente e um assunto tão importante que a gente vê hoje, mas infelizmente não conseguimos. eu queria também, Sr. Presidente, falar de uma indicação minha, aonde eu estive com os moradores ali do bairro da Vila Tomás, eles pediram para que seja feita uma faixa de pedestre ali entre o supermercado e a igreja, onde tem um acesso muito grande ali de pessoas. então fica aqui o meu pedido ao prefeito municipal, ao executivo, para que atenda também as indicações do vereador. Por hoje é só, Sr. Presidente, ainda tem mais gente para falar, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Obrigado.